Salve pessoal, tudo bem? Estamos na rua, no trânsito, a caminho da Cid Special Paint, fundada pelo Cid Mosca e hoje tocada pelo seu filho, Alan Mosca. E vocês sabem de que eu tô falando, né? Eles foram responsáveis e são até hoje por pintar os capacetes dos pilotos brasileiros e vários pilotos gringos. E muitas das identidades visuais dos pilotos que a gente conhece foram concebidas, foram feitas, foram criadas, foram pintadas lá. Então, vamos comigo nessa visita que eu acho que vai ser muito legal. Bora lá? Pessoal, tô aqui com o Alan e ele vai contar pra gente como tudo começou. Estamos aqui onde se faz a mágica dos capacetes. Então, conta pra gente. Você que começou com seu pai, Cid? Na verdade, meu pai sempre trabalhou com funilaria e pintura. Teve oficina, né? Desde a década de 60. Começou bem antes disso. E aí chegou um momento, ele não queria mais trabalhar com funilaria e pintura. Então, ele montou um comércio de veículos, mais ou menos em 72. Em 73, eu fui trabalhar com ele nessa loja. Era compra e venda de autos e tal. Era bem legal, bem dinâmico. E o meu pai não queria mais pintar. Então, ele passou a parte de funilaria e pintura pro sócio dele e ficou trabalhando com a compra e venda de veículos. E a demanda da oficina dele, que o nome da oficina era Pinta o Car, e o sócio dele era o Rubão, Rubem Chiodi, também é falecido. A demanda era muito grande. Então, ele, ao lado dessa loja, cerca de 50 metros, ele alugou um box pra dar um preparo nos carros da loja. Mas não era ele. Ele contratou um pintor, o cara ia lá e fazia. Carros de rua, né? Não de competição. Carro de rua, é. Isso foi em 72, 73, por aí. E aí, aconteceu que, 50 metros também, perto da oficina, tinha a oficina do Giba, que era o maior preparador de carros aqui de São Paulo, né? E até do Brasil, era o Gilberto Magalhães, o popular Giba. E aí, o Giba fazia os carros do Ingo Hoffman. E em 73 pra 74, eles compraram uma Brasília, zero. A Brasília tinha acabado de ser lançada em 73. Compraram pra fazer a Brasília, pra correr na divisão 3, que era só Fusca, e tinha a classe C, que era a dos Opalas, né? O Opala, Maverick. E daí, eles já conheciam o Cid. E o carro do Cid não andava muito de corrida, mas era bonito. Então, pediram pra ele fazer a pintura. Depois, nesse box que ele tinha lá, e fez o carro, tudo. O carro ficou lindo. E, a partir daí, junto com tudo isso, tinha a ebulição dos títulos do Emerson Fittipaldi, que tinha sido campeão em 72, vice em 73, foi pra McLaren em 74. Então, tinha o Zé Carlos Passi, o Wilson. O automobilismo tava fervendo, né? No Brasil. Veio a Super V. Quando a Super V entrou, então, o automobilismo brasileiro quase que se profissionalizou com essas categorias. Então, e no Brasil, assim como hoje, nessa época, era repleto de pilotos. Muitos pilotos bons mesmo, né? Tinha o Paulo Gomes, o Nelson Piquet, Marivaldo Fernandes, Chico Lameirão. Enfim, Marcos Toncon, que foi o primeiro campeão da Super V. Porque tinha muita gente boa e querendo uma categoria pra se profissionalizar. Quando ele pintou a Brasília do Ingo, e o próprio Ingo foi correr na Super V, pediu pra pintar o Super V também. E de acordo com a Brasília, que era patrocínio da crédito. Então, uma coisa foi puxando a outra. Então, o pessoal da equipe pintava, queria pintar. Era um boxinho de 7x4, mais ou menos, né? O carro mal passava na porta. Mas nessa época, pintura para carros, mas o capacete... Então, eu tava fazendo o carro. Daí, veio um piloto da equipe do Giba, que era o Benjamin Rangel. E falou, ó, quero pintar um capacete. Daí, o Cidato, não, tudo bem, deixa aí aquela coisa toda e... Enfim. Mas ainda não era o negócio principal. Não, ele nem queria pintar muito. Ele tava querendo sair fora. E daí, ele fez esse capacete pro Benjamin Rangel, que o apelido dele era Biju, lá do Rio de Janeiro. E ele falou, ó, faz o que você quiser. E ele foi lá e tal. Acabou fazendo, demorou um pouquinho, aquela coisa toda, por causa da dificuldade que é pra pintar um capacete. O capacete é muito... ele é redondo, né? Que nem pintar um ovo, né? É difícil, porque tem um lado, tem o outro. Tem que ter similaridade, né? Equivalência de um lado fez. Quando o cara foi buscar, ele adorou o capacete. Nossa, tal, adorou. Bom, eu imagino que o papo começou a correr. É, porque o Cid se adertou pelo seguinte, ele cobrou um valor. Não é que ele cobrou alto, mas ele cobrou um valor que valia a pena. E o meu pai tinha um tino comercial muito forte. E aí, quando ele cobrou, o cara pagou. Ele falou, será que o cara achou que eu cobrei caro e tal? Tanto é que depois de uma semana, dez dias, ele voltou lá. O Cid pensou, putz, o cara veio brigar comigo, achou caro. O cara voltou com uma amiga e falou, ele também quer pintar. Quando ele falou isso, essa história é bem conhecida. Ele falou, se o cara pintou, eu cobrei e ele trouxe outro, ele machucou caro então. Aí ele começou, o cara vai pintar o carro? Quer pintar o capacete? Fazia um pacote. Aí pegou o capacete do Ingo, pintou. Então, tudo isso aí, a categoria cresceu. Ele teve que sair desse local, ir para outro maior, que era uma oficina aqui perto. Que ainda não era esse aqui. Não era esse aqui, mas era maior. Tinha um espaço maior, cabia alguns carros e tal. Então, ele começou a trabalhar profissionalmente na pintura desses carros. Saiu da sociedade dele, fui lá de pintura, ficou com a loja. E foi evoluindo a tal ponto que um dia ele chegou na loja, que era onde eu ficava, era tudo perto. Falou, vamos tirar os carros, depois a gente vende, vou pôr um compressor, você vai pintar também. Isso daí já foi mais ou menos 75, 76. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18, 16, eu tinha uns 16 anos quando eu comecei a pintar. Então, vamos dizer que você já começou profissionalmente ali. E aí, assim, a gente já trabalhava para Confecções Gladson, que era patrocinador forte no automobilismo. Mas fazia as coisas para a fábrica deles. Pintava os carros de rua. Então, você vê, abriu um horizonte enorme de trabalho. Sim. E como você falou, um momento de ebulição do automobilismo, né? E aí, também, a Gladson veio assim e falou, olha, o que você quer serviço? Está aqui. Então, até que eu fui trabalhar com os capacetes, porque eles compraram, fizeram um pedido de 2 mil capacetes. Isso a gente está falando em 76, 77. 2 mil capacetes, 2 mil capacetes era, meu, acho que foi o maior pedido até hoje de capacetes que a gente fez. Puxa vida. E aí, o Cid chegou na lojinha lá, pôs o compressor, puseram o compressor e falou, tem 200 capacetes. 30 dias para pintar, capacete de skate. Olha só, o skate hoje está no auge. Esporte olímpico. Eles já, naquela época, eles já, eles eram uma empresa de visão futurista. Era capacete de skate. Então, esse é aquele capacete que eu vi ali na entrada da Gladson. Aquele é um daquelas leva. O pessoal que andava de Harley, tudo andava com aquilo lá. Foi assim, aí deu início, deu start nas produções e o Cid era muito criativo e ele tinha liberdade. Ele dominava o mercado, porque só tinha ele. Então, ele olhava para você e falava, seu capacete vai ser preto, amarelo e vermelho. E você falava, tá bom, porque você não entendia muito. E era legal o cara, depois de ter uma conversa, traçar seu perfil e tal, e falar, não, vamos fazer preto, vermelho e amarelo. E foi assim. E outra, é o Cid que está falando? É, então, na época era o Cid, entendeu? Então, ele era um formador de opinião nato, respeitado. E nessa sequência, pintou para o Ingo. O Ingo, em 77, foi correr na Fittipaldi. Em 76, e daí a gente já estava pintando o Copper Succa, né? Inclusive, eu sei que tem uma história muito famosa. É, eu vou contar. É, o Ingo foi correr na Fittipaldi com capacete nosso. Quando o Emerson viu, ele viu e falou, nossa, capacete bonito e tal, né? Pintou na Inglaterra? Eu, Ingo, não, pintei aqui no Brasil. Como assim? É, pintei aqui no maluco aqui de Santo Amaro, aqui e tal, né? É mesmo, é... Pô, chama ele aqui. Aí o Ingo ligou para a gente. Lógico, não tinha celular. Até para ligar era difícil. Lógico, ligou para a gente lá da Fittipaldi, que era ali em frente ao Portão 7. Ó, o Emerson está te chamando aqui. O Cid foi para lá tremendo. Porque o Emerson era o ícone, né? Do automobilismo, né? Ainda é hoje. Imagine naquela época. Sim. Bicampeão, construtor. Bicampeão e construtor, né? Aí foi para lá. O Emerson pediu. O Emerson tinha, assim, esse cara aí. O Cid já chegou lá dando pulo. Ele, não, vamos fazer, vou mudar. Não, não. Faz o tradicional, né? Aí fez o primeiro, fez um degradezinho no azul. Porque todo mundo olhava o capacete do Emerson. E se você depois pegar ali, aquele ali e mostrar, você vai ver. Todo mundo pensava que era preto. E não era preto, era um azul bem escuro. O que o Cid fez? Deixou ele um pouco mais azul. Aí o Emerson viu. Nossa, que bacana. E aí a gente foi ganhando a confiança. E foi alterando, mexendo, até chegar nos dias de hoje, né? Então, fez para o Emerson. Todo mundo queria a pintura. O Emerson ainda foi e o Emerson batizou. O Painted by Cid, que vai aqui nos capacetes. Brasil. O Emerson que falou, escreve aqui. Porque senão vão pensar que eu fiz fora. Daí começou. Aí todo mundo que vinha vai ter aquele negócio do capacete do Emerson, entendeu? Porque todo mundo queria algo similar ao dos grandes ícones, né? Claro. Então, depois veio o Nelsinho, o Ayrton, o Rubinho, o Gugelmin, bom, enfim. Felipe Massa. Toda a grande nata, né? O pessoal já desde o kart vinha aqui para pintar. O Ayrton veio aqui, era cartista ainda. O Nelson veio quando estava na Super V, porque veio correr no Giba. Quando veio correr no Giba, ia lá olhar, se dá o seu capacete aí. Pegou lá, ele tinha só a tira aqui em volta, que era a costura da bola de tênis. Pegou, falou, olhou o capacete, falou, vou pôr uma gota aqui, lateral, e uma no meio. Pegou, fechou, o capacete ficou lindo, e é um dos mais bonitos que tem na história dos capacetes. Como design, maravilhoso, realmente, né? É. E foi ideia do CID, então. Que legal. Desses designs que a gente tem de capacetes que foram, pelo que você está me dizendo aí, ideias do CID, né? Nós temos, então, seis campeonatos mundiais, três do Nelson, três do Senna, com desenhos concebidos. Sim, o Mundial que o Raul Boésio conquistou no Endurance também. No Grupo C, verdade. Mundiais de kart, do Guga Ribas, do Carrapatoso, do Fraguas. Carrapatoso é aquele que foi em cima do Alonso, né? Sim. Tem... Que pra gente é tão importante quanto o título de Fórmula 1. Com certeza. Tem as conquistas do Emerson na Indianápolis, né? Do Christian, no Endurance, verdade. Enfim, a gente tem orgulho de estar envolvido, né? Em várias vitórias, né? Uma história maravilhosa. Do Rubinho Barrichello. Eu sou envolvido com o que eu gosto. Sim. Eu frequentava a Interlagos com o meu avô. Com oito anos, a gente ia, pegava o carro, ia tudo perto aqui, né? Só que na época parecia ser longe. Hoje é pertinho. Pegava o carro em domingo, em vez de ir pro estádio, meu avô Nelson pegava e me levava. Vamos ver corrida. Ele era mecânico, adorava carro. Então, ia ver corrida. Não ia pro estádio. Então, eu desde pequeno, então, ouvia falar do Luiz Pereira Bueno, Birde Clemente, talvez nem você saiba quem é. Sim, sim. Mas são pessoas, assim, que tinham o mesmo peso de um campeão de fora, entendeu? Sim, claro. E daí vieram os campeonatos de Fórmula Ford, Fórmula 2, depois que vieram, o circo inteiro veio pra cá pra fazer campeonatos aqui. Correu na Argentina, no Brasil, Interlagos, no Rio Grande do Sul. E eu fiquei alucinado com aquilo. E daí eu me vejo trabalhando pra esses caras. Então, o caminho foi muito legal. E nesse período, você me contaria alguma história muito engraçada, muito curiosa? Eu tenho um quadro no canal chamado Pequenas Grandes Histórias. E eu sei que já teve casos da Fórmula 1, no meio de final de semana, eu ia ter que pintar alguma coisa, algum estrago que teve. Você quer saber contar pra nós alguma? Tem essa que você falou da Copersucca, que o Cid chegou lá pra pintar o carro, era pra fazer o carro com os colibris, o carro prato e os colibris coloridos. Aí o Cid olhou pro carro e tal. O Cid era muito performático, ele se impunha mesmo, né? Chegou no Iocinho. Ah, esse carro tem que ser amarelo. E o Iocinho era... ele explodia às vezes. Ele falava, você tá louco, meu? O carro é prata, não sei o quê. Não inventa. Eles não se conheciam bem ainda. O Cid, não, tem que ser amarelo. O carro tá feio, esse carro é feio. Porra, meu, mas você veio aqui pra pintar ou não? Bom, e ficou aquele negócio todo. Aí o... Veja as coincidências. Meu pai nasceu em Jaú. E vieram pra... ele veio pra cá pequeno. Mas a família Mosca ficou em Jaú. Muita gente. E a gente tinha um irmão do meu avô, que era o tio Nego, o apelido dele. Nego Mosca. Ele... Bom, primeiro, ele era idêntico. Não era gêmeo, mas era idêntico ao meu avô. E aí, ele trabalhava na Copersucar. E era um cara que tinha... Ele entrava na sala do presidente da Copersucar, que era o doutor Atala. Ele entrava sem bater na porta. Ele abria a porta. Bom dia, doutor. Preciso falar com o senhor. Entra aí, senta. Ele era muito querido na cidade e dentro da Copersucar. O grupo Atala é de Jaú, né? É. Eu lembro disso. Aí, meu pai... Ele tinha um carinho enorme por esse meu tio. E esse meu tio por ele. Falou... Vou ligar pro tio. Ligou lá. Falou, tio, quero falar com o doutor Atala. Assim, explicou a história. Tá bom. Vou falar com ele. Aí, o doutor Atala mandou você ligar. Ele ligou pro doutor Atala. Ô, doutor Atala, eu sou de Jaú. Ô, que legal. Não sei o quê. Tô pintando a Copersucar, o carro de Fórmula 1. Ah, tá bom. Olha, o carro tem que ser amarelo. Porque amarelo é Brasil. Amarelo é... É vibrante. O carro prata, o carro não aparece. Tudo coisas coerentes e fáceis da pessoa aceitar. O cara pegou. Pode fazer da cor que você quiser aí. Pinta de aqui. Aí, chegou lá na equipe... Com apoio do patrocinador, gente. Chegou lá na equipe e falou, é, o carro vai ser amarelo. Você vai começar de novo? Liga pro doutor Atala. Liga pra ele aí. Fala com ele lá. É, você conhece o doutor? Liga pra ele. Pergunta o que nós conversamos. Aí, o doutor Atala confirmou e o carro ficou amarelo. Mas o Iosinho ficou louco, é muito engraçado. E, realmente, o carro amarelo ficou lindo, né? Ah, bem mais chamativo, né? Foi, assim... Foi um dos carros... E esse aí foi o F4 que a gente passou pra amarelo. Mas o F6 foi o carro que não deu certo. Aquele carro, quando ficou pronto... Eu olhei o carro e falei, vamos ser campeão, né? Vamos, eu já me incluindo, né? Claro, é. O Emerson vai ser campeão, porque o carro era completamente lindo. Era perfeito. Futurista, né? Só que o carro não virava. Só fazia a curva pra um lado, né? Sim. Um erro de projeto e isso aí que deu um certo abalo no crescimento da equipe. Mas eu... Como desenho, né? Coisa mais linda. É. O projetista era o Ralph Bellamy. Sim, veio da Lotus. É. Ele foi contratado, eu lembro até hoje, ele foi contratado pra fazer uma Lotus amarela. E o cara conseguiu convencer o Emerson e o Wilson que ele ia fazer um carro melhor que a Lotus. O cara tinha certeza que ia fazer. E teve esse erro aí. Mas o carro tá correndo até hoje lá na Europa. De clássicos, né? É, dos clássicos. Já vi. Não sei se conseguiram arrumar, né? Mas é isso aí. Isso aí teve essa. Teve uma história ali de 77 também, quando a gente pintou a Lotus de um dia pro outro. Mário Andretti. Porque pegou fogo, a Lotus pegou no último treino, que o último treino era às três da tarde. Tinha uma sessão de manhã, de tarde e de noite. E a classificação começava quinta, sexta e sábado. E corria domingo. Tinha um armap e corrida. E no último treino ela pegou fogo. Ela tinha um problema na pane elétrica, mas a gente conseguiu recuperar o carro e o carro largou e tava em segundo e ia ganhar. Teu pane elétrica de novo. E ficou bonito. É, dentro do... Você fazer um carro em menos de 15 horas e falar que ficou bonito, ficou muito bom. Salvou a pátria, porque eles não tinham carro reserva e não iam poder correr com o carro sem a pintura e nem deixar de correr com o carro. E os gringos gostaram do... Gostaram. Tem carta e depois eu vou te mostrar de agradecimento, pedindo desculpas porque pediram desconto. Enfim. A gente criou uma certa amizade dentro do time da Lotus, né? E os caras gostavam muito do que... da gente pelo trabalho que a gente fez. Eles deixavam a gente com o box. O box. Pode ficar aí. Várias noites que a gente virou lá e em outras situações, né? Tem a história da Jordan também, que a gente pintou... Bom, isso aí acho que foi em 92. Nós pintamos, fizemos uma alteração. Como era no começo do ano, estava muito calor, o carro esquentava muito. Então, aqui no Brasil, eles fizeram umas aberturas de uns dutos de ar. Tinha que mudar aquela carenagem que vem aqui por trás, assim. Tirava aquilo, vinha, eu ia lá buscar, trazia pra cá. Fizemos isso em quatro carros. E chegou na hora do pagamento, o Ed Jordan não queria pagar e eu me alterei. Fiquei louco lá, falei que ia arrancar a peruca dele. Esse é famoso por ser... Então, é. Ele não pagou. Não pagou? Não pagou. E eu fiquei louco, porque eu trabalhei pra caramba. E ele, não, não sei o quê, porque tá muito caro, mas mandaram fazer primeiro, né? Resolveu o problema deles primeiro. Depois de um ano, a gente encontrou com ele, pediu desculpas e tudo mais, mas não pagou. Não pagou. Caloteiro, é. E eu queria prender tudo dele aqui. Eu tinha um amigo que era da Polícia Federal e era envolvido, estava lá no autônomo e falou, o cara não quer pagar. Ele falou, eu vou prender tudo. Mas o Cid, com o coração dele, falou, não, não. Deixa ir embora, depois a gente vê. Mas, olha... Que situação. Não, porque foi uma pilantragem, entendeu? Puxa vida. Ele não podia fazer isso, fazer a gente trabalhar. E era um trabalho duro. Começou na terça, foi até sábado e, enfim... Duro e urgente. Urgente, é. Urgente. Mas ficou a história pra contar que valeu a pena também. Como diz Ariano, só suno, né? O que é ruim de passar, é bom de contar. Então. E agora, antes da gente terminar, tem uma pergunta. Tirando o apego emocional, os capacetes que tem títulos, etc. Tem algum, como desenho, talvez até nessa fase mais recente, que tenha sido você que concebeu, ou do passado, de repente o primeiro, que você fala, não, esse aqui como peça de design, é uma coisa assim que... É, eu, como eu já te falei, eu sou fã do capacete do Nelson. Na verdade, da família Piquet, né? Sim. Que todo mundo usa o mesmo design. Porque eu acho muito inteligente, né? Gosto muito da evolução do capacete do Emerson. Porque é um capacete que começou bem basicão e depois, quando ele foi pros Estados Unidos, a gente foi alterando, alterando. E o capacete ficou hiper futurista, com detalhes. Porque o Emerson, ele dava toda a liberdade. Então a gente podia criar em cima, sem ter que consultar muito ele. Ó, vou fazer um negócio novo. Ah, tá, pode fazer. E um que eu gosto muito é o capacete que a gente fez depois da morte do Ayrton, em 95, pro Rubinho Barrichello. Nossa, aquele capacete é lindo. O capacete tá aí, depois você vai mostrar. É um capacete, assim, que foi uma adaptação de duas pinturas, né? Uma fusão. Sim. Que funcionou muito. Eu acho que é um dos capacetes, assim, mais famosos que eu já fiz. Mas, assim, o desenvolvimento da ideia ficou muito bacana. Isso foi em 95, né? É, eu lembro. Lembro quando ele parou na saída do pitlane, assim, que a câmera mostrou pela primeira vez, né? Na sexta-feira, eu entrei no livro e falei, nossa, que coisa mais lindo. Depois, um foi pro seu Milton, pai do Ayrton, e o outro foi, veio pra gente, né? Legal. E foi muito, enfim, foi um negócio, assim, que a gente envolveu a emoção. Sim. Era o primeiro grande plano pós, né? É. Eu gosto muito de capacete mais básico, com detalhes mais limpos, né? Mas, é, tem mais alguns aí que eu vou te mostrar. Uhum. É, eu posso dar um perfil legal. Legal, vou te falar de um que eu gosto muito, que é da casa, do Maurício Gugelmin. Ah, é, eu tenho aqui. Tem, eu vim. Tem as duas versões, eu tenho a versão Fórmula 1 e a versão Indy também, que é muito lindo. E na mais, naquela... Mas o da Fórmula 1 na Leighton House. Isso que eu ia falar, você como designer, ele ia falar, putz, aquela combinação em 89, 90, 91, 88 também. Completamente... A cor do carro com o capacete era totalmente oposta, mas combinou, casou, né? Foi aquele carro... Bom, pra mim, aquele carro lá é um dos mais lindos da Fórmula. Maravilhoso. Adrian Newell, inclusive, né? Vamos dar uma volta, então? Vamos, vamos. Legal. Vamos. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então o capacete vem branco Ele vem, é aplicado uma base branca E aí o layout, enquanto isso o Raí Caldato Que é nosso layout main exclusivo Vai desenvolvendo o layout Lógico, a gente faz um briefing Conversamos, passamos pra ele E ele vai trabalhando no layout Esse layout quando é aprovado Então a gente Parte pro desenho Vem pra cá, é feito o desenho Aqui tem alguns Aqui não tem nenhum hoje do Senna Mas aqui é feito do Senna, tem um do Emerson Sendo terminado Esse aqui tá entrando em produção Esses todos aqui Aqui já tá desenhado Então tem uma sequência de trabalho Bom, aqui a gente chama Aqui é a cozinha É onde prepara as coisas mesmo Então o capacete vem do desenho Vem pra cá, tá vendo? Vem uma cópia do layout O menino que vai fazer Acompanhar a pintura Fazer a pintura propriamente dita Tá em andamento Ainda vai pintar o amarelo ainda Ah, eu achava Com o amador Que ele vinha amarelo Que ele começava pelo amarelo E depois fazia É, na verdade são A gente otimiza pra usar A menor quantidade de material Então pinta as faixas primeiro Os detalhes E por último o amarelo Entendi Aqui tem alguns em andamento Tá vendo? Esse aqui Eu sei que é uma réplica Do capacete do Rubinho Porque eu tô vendo A linha dele aqui Aqui vai ser o vermelho A linha tá aqui A barra azul embaixo Esse é réplica Aqui tem alguns Que saíram Ultimamente Do Lucas Piveta Do Zach Brown A gente pintou um capacete Do Zach Brown É Já tá com ele Esse aqui, ó É o capacete da CID Tá aí pronto Eu vou te mostrar Esse capacete A gente fez Em comemoração Os 50 anos da empresa Ah, que legal Em primeiro de março A gente completou 50 anos Uma edição especial É, aqui, ó Tá vendo? Aqui já tá em acabamento Fazendo lixamento Pra verniz Já deu um verniz, né, Nelson? Já deu um verniz Né? Esse aqui Tá em É O nome desse piloto É Fabrício Lansone Ele é Corre No regional De marcas É campeão Do cascavel De ouro São provas tradicionais Legal pra caramba Todos os detalhes Pecinha É tudo pintado No detalhe E a bagunça, né? Tinta pra tudo que é lado Mas é até bonito, né? Meio artístico até É Tá vendo, ó Esse capacete, por exemplo É do Miguel Paludo Que corre na Porsche Legal Então o Peri Tá fazendo ele Esse aqui Esse aqui tá aí na loja Eu vou te mostrar Esse aqui lembra até o do Schumacher, né? É Realmente é uma homenagem Ao do Schumacher É uma pegada, né? Talvez o do Schumacher Hoje fosse assim É Se eu estivesse correndo, né? É, evolução do design, né? Então, ó Tá vendo, ó Esse daqui, ó Eu vou te mostrar ele aqui Em pintura Ainda faltam as marcas E tudo mais Mas tá Vamos na correria aí Porque semana que vem Já tem etapa da Porsche E esse é um capacete Que vai correr Vai correr Semana que vem, né? Legal Então os cascos São confeccionados Principalmente de réplicas Estão confeccionados Ele tá preparando Vem pra cá Quando tiver pintado de branco Vai pra lá pra desenhar Entendi Então tem uma remessa saindo Como se fosse um primer Que vai antes É, uma base branca O primer é quando tá cinza Ah, tá O branco já tá É uma base pra desenho Aqui é melhor desenhar no branco Entendi Aqui é a antiga sala de desenho Que hoje É a sala de montagem de réplicas Não preciso nem te perguntar Que a réplica que mais sai É do Ayrton, né? É, a que mais sai é do Ayrton Mas as outras saem também Do Emerson Do Nelson Do Barrichello Tem algumas Mas o Ayrton tem 14 modelos Então Normalmente é a que vai sair mais Do Ayrton Qual que mais sai? Sai o 91GP O 88 já tá em fase final De tiragem Que eram mil peças 93 Últimas vitórias Eu acho chocante É o de 86 Que é um verde mais puxado Que é o meu favorito É, você é o seu também? É, legal Então é o seu que importa Porque a primeira vitória Sim Eu trabalhei na pesquisa Daquela cor na época E E Quando eu consegui Desenvolver tudo E ficar Dentro de uma Qualidade técnica Legal A gente Casou Calhou Que o Ayrton Foi pra Lotus Preta E daí a gente Deu a ideia pra ele De usar esse amarelo E ele nem Perguntou muito Ele falou Faz o que vocês quiserem Nossa Depois de quatro corridas Ele já venceu Lá no Estoril Ainda Com aquela chuva E Ele saindo pra fora do carro Pra comemorar Foi Acho que foi Um Ali eu me senti muito Próximo Daquilo Porque E esse capacete Ficou comigo um tempo Né E depois o Ayrton pediu Porque era da primeira vitória A gente trocou por outro Então Alan Obrigado por receber a gente Foi um prazer Uma honra Caminhar por essa história Toda linda De vocês Eu que agradeço Pessoal do Special Xangô Aí Quiser aparecer Pra nos visitar Vai ser uma honra aí Tá bom? Legal Obrigado pessoal Valeu E aquele abraço Valeu Obrigado 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 Obrigado